Música Oi gente, aqui é a Bistro, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Dimensão X Exatamente galera, bom, eu acabei de acordar Sim, eu acabei de acordar, então eu tô com a voz meio ruimzinha e tudo mais Mas por favor, não liguem, tá bom? Porque eu vou tentar me animar o máximo possível Porque esses dias estão sendo complicados Provavelmente vocês vão ver esse vídeo durante a minha viagem Porque eu vou viajar Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo mais ou menos no meio da viagem Ou sei lá Eu vou ficar tipo duas semanas fora, certo? Tá, beleza Bibi Duas semanas fora é igual a É igual a 14 dias que é igual a 28 vídeos Porém, ainda tem essa semana Que ainda hoje é terça-feira E eu vou viajar no sábado Então, ainda tem essa semana Que no caso daria mais de 30 Mano, daria uns 35 vídeos E eu tô tendo que gravar 15 vídeos por dia Olha que sensa galera Que barulho foi esse, meu Deus? É tipo, eu amo gravar cara Mas é muito, vocês não tem noção de quanto cansa Ter que gravar um milhão de vídeos Tá ligado? É muito chato cara Tipo, mano A gente é youtuber, pá E a gente queria, mano Eu acho que o que a gente mais queria É poder ter tipo Como fala? Animação, tá ligado? Pra gravar todos os vídeos, cara Porque a gente não gosta de tipo Gravar o vídeo desanimado A gente gosta de fazer o melhor Então a gente tem que fazer de tudo Pra ficar animado no vídeo Pra vocês também não dormirem junto com a gente Então, é complicado galera Se eu fosse escolher um poder Na minha vida Não ia ser voar Não ia ser Não ia ser Não ia ser nada, velho Ia ser Poder não dormir E ter animação Como se eu tivesse dormido Tá ligado? Tipo, ter animação total Animação total Por quê? Porque eu ia gravar os melhores vídeos pra vocês E Ia ficar muito legal a minha vida, cara Ia ser tudo tão mais fácil Se eu fosse animado o tempo todo Tá ligado? É muito complicado Se animar o tempo todo Eu não tô conseguindo nem fazer parkour Tô fazendo nem parkour Pronto Eu já saí das caverna, galera Que já deu de minerar, né? No último episódio a gente minerou Deu uma mineradinha Tudo mais Porém, agora a gente tem que voltar lá pra nossa casa Pra cuidar dos nossos pokémons E tudo mais Porque nós precisamos evoluir eles Batalhar com alguns outros E tudo mais Deixa eu ver se eu lembro Onde é a minha casa Provavelmente eu não lembro, cara Provavelmente eu não Olha só o que temos aqui, galera Olha só o que temos aqui Nós temos aqui o Rufflet E temos aqui Ah, tá Ah, tá Bem se pá que eu morro, velho Porque eu não quero com o Charmander Eu quero com o Com... Não, o Larvitar É, o Larvitar ele tem que upar Porém... 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 Ah... Ele tá muito... Muito fraco ainda Ele vai morrer se ele batalhar com esse Então, bom Eu vou fazer o quê? Vou dar um... Um triple kick aqui de primeira Boa... Boa... É, tira um pouco Boa... Meu Deus Faltou um pouquinho pra matar Chora meu triple kick, vai Meu Deus Já matei um aqui Boa Muito bem Já estamos evoluindo Olha só que sensa, galera Não Não, 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 não Boa O nosso Charmander evoluiu Tá, boa Vamos lá, então Eu vou colocar Yes Pronto Eu vou colocar Uh, esse aqui também é... Esse aqui é bom também, hein Dumpan Dumpan Não sei como se fala, galera Vocês sabem que eu sou Noob Com questão de Pokémon Cara, eu queria Tipo Assistir Pokémon, tá ligado? Nunca assisti Oh, Star... Meu Deus O Starlin não quer batalhar comigo, né, velho O Starlin não quer batalhar comigo Meu Deus Tô com o Charmander, velho Eu tô com o Charmander Nossa, um ataque já foi, né? Um ataque já... Mano Eu... Eu preciso Olha Tem um Pokémon voador aqui, velho Tem um Pokémon voador aqui Tá Vamos então procurar Um outro Pokémon pra gente capturar Ou... Ou... Aquela tretada Aqui tem... Tem Starlin Meu Deus, velho Meu Deus, velho Eu não quero batalhar agora Não quero batalhar agora Dá pra entender? Dá pra entender que eu não quero batalhar agora? Eu quero ser uma pessoa normal? Meu Deus Esse aqui é forte, hein? Esse aqui é forte, hein? Será que a gente consegue capturar ele? É meio impossível, né, velho? Deve ser muito difícil Se eu acertar minhas Pokébolas Ô, filha da mãe Volta aqui Acho que eu não consigo jogar nele Aê Tá pegando, tá pegando Vai, vai Por favor Fica aí, vai Ah, não, velho Tá de sacanagem com a minha cara Vai de novo Vai de novo Vai de novo que a gente consegue Vai de novo que a gente... Mais uma vez Não Quebramos nossos Pokébolas, galera Quebramos nossos Pokébolas Tem mais uma aqui só Aqui Precisamos de mais Pokébolas, galera Precisamos de mais Pokébolas Ai, por favor Fica aí Não Não deu Não deu Não deu Não deu E agora acabaram nossas Ultra Balls Tá, precisamos de comida, cara Vamos voltar pra casa, então Porque senão a gente vai morrer de fome Não temos aqui Ultra Balls E é isso aí A gente tem que deixar essas coisas lá na nossa casa Então eu vou dar um corte Quando a gente chegar na nossa casa Eu volto Adivinhem o que a mula fez Sim, galera Eu cheguei aqui na nossa casa Porém Eu não gravei o áudio do vídeo Na verdade eu gravei Só que tava mutado o microfone Então eu não consegui fazer as coisas Foi assim que eu decidi Ir lá na casa O OIS Pra ver se tinha alguns itens Algumas coisinhas Pra eu fazer a Ultra Ball Porque o que? Porque eu precisava de outras Balls Outras Balls Sim Porém Eles não tinham nada Eles só tinham isso daí O Cooked Black Apricon E o Yellow Cooked Yellow Apricon Alguma coisa assim Porém Mesmo assim eu não consegui fazer a Ultra Ball E eu Eu vou pesquisar Para uns próximos episódios Porque Como que se faz a Ultra Ball E certinho e tudo mais Isso daí Esse treco azul Aí apareceu no meu inventário Tipo do nada E eu não sei de onde eu peguei ele Então eu decidi deixar no baú do Wolf Caso fosse dele Ou coisa parecida Mas bom Então aí eu tô basculhando os baús do Luiz Porque o baú do Luiz É o baú do Luiz Ah Nessa hora aí eu tirei meu AP Verdade 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 Porque aí eu Quando eu clicasse ali Eu não ia Eu não ia Eu não ia clicar e pegar o item Tá ligado? Porque as vezes Eu faço muito isso Tá ligado? Eu fico puta quando faço isso comigo mesmo Mas aí eu fiquei um tempão Tentando fazer a porcaria da Ultra Ball E eu não consegui Óbvio né Porque eu sou Bom E foi assim que eu decidi Deixar a casa de o Luiz E seguir os rumos Da minha vida Não é mesmo? Fui lá pra minha casa Nem eu lembro o que eu fiz no episódio Cara É Aumentei o FPS Porque tava ali lagando Tava dando uma lagadinha E eu aumentei os FPS ali Mas aí eu fui pra minha casa E aí A gente Eu comecei a colocar as coisas no chão né Crafting table E tudo mais Porque eu não tinha crafting table Na minha casa Não tinha baú Não tinha nada Então eu decidi Fazer o fornalha E dois Baús né Pra gente colocar bem Bonitinho na nossa casa Olha só Agora eu vou fazer Ó ó ó Fiz a fornalha Olha que bonitinho A minha fornalha Muito bem Fiz minha fornalha E comecei a colocar os meus itens Que eu não ia utilizar no baú Tá Bom Foi nessa hora Que eu terminei de acabar as coisas E eu decidi colocar os meus packs O meu pack de ferro Pra assar Assim E aí apareceu um bichinho O Star Na nossa casa Eu falei Tá bom Você quer tretar? Vamos tretar E nessa parte do vídeo Eu tava explicando Que eu fiquei sabendo E tudo mais Que cada pokémon Tem seu ataque certo Tipo pra usar Contra cada pokémon É tudo um rolo E aí eu falei Que em um próximo episódio Eu iria trazer o Wolf Pra ajudar a gente A saber como que usa Todas as coisas E tudo mais E etc Então é isso aí E aí eu decidi usar o Ember Se eu não me engano Porque o Charmander Era bem bom de Ember Até Contra alguns pokémons É Fiquei dando uma enrolada Nessa hora E tudo mais Até que eu escolhi o Ember Tá Eu ataquei Aí o Charmander Perdeu um pouco de vida Porém Eu fui muito rápido Que eu matei o outro pokémon Tá ligado Eu fiquei até Meio estranho Que não apareceu nada no chat Mas depois eu fui perceber Que o chat tava desativado Por isso que não tinha aparecido nada Olha que sensa Olha que sensa Mas bom O que eu decidi fazer Eu decidi ir pra aquela direção ali E começar a tretar Com os pokémons Tá ligado Começar a tretar com todo mundo Porque eu tava com vontade de tretar Tava com vontade de tretar Aí eu errei O pokémon Errei tudo Peguei o pokémon de volta Pra tentar acertar de novo Foi Uma Loucurinha Olha ali O meu Twitter apareceu No canto da tela Me sigam no Twitter No Instagram E todas as redes sociais Que tamo junto Que é nóis Tá ligado Aí eu tava aí Eu tava indo atrás De tretar com esse pokémon Porém eu não tava acertando A mira dele Aí eu consegui acertar Eu falei Tá bom Vamos tretar então Já mandei o Smokescreen nele Ele não perdeu vida E eu perdi tipo Quase todas as minhas vidas De Charmander Então eu mandei um Scratch Que tirou um pouquinho de vida Mas não foi suficiente E aí eu fui testando Todos os ataques Contra ele E tudo mais Até que Eu decidi parar de tretar Porque o meu Charmander Tava fraco E eu tava achando Que eu ia morrer pra ele Só que aí O que que eu fiz Não lembro Ah eu comecei Continuei atrizando com ele E eu comecei a usar O Hitmontop O Hitmontop é bom Cara O Hitmontop é muito bom Eu comecei a usar Eu gosto muito de usar O Triple Kick E depois do Kick Attack É bem bom E aí já em um Hit Eu já matei ele Foi bem easy mesmo Foi bem easy E aí A primeira evolução Aconteceu galera Meu Charmander Começou a evoluir Sim E ele vilhou Vilhou O meu Charmander Virou um Charmilion Sim cara Fiquei muito feliz Fiquei bastante feliz Cara Fiquei bastante feliz Foi a primeira evolução Aí da nossa série E tudo mais Ele demora um pouquinho Pra evoluir Mas até que Apareceu Em vez do Charmander O Charmilion Sim cara Fiquei muito feliz Foi tipo uma conquista Sensacional E tudo mais Aí fiquei procurando ele Aí eu joguei E olha só O Charmilion Olha que bonitinho Que o Charmilion é Caraca mano Fiquei bem feliz Que eu consegui evoluir Meu primeiro Pokémon galera É uma conquista né Conquistas da vida Mas aí Eu decidi voltar pra casa E já terminar o episódio né Porque o vídeo Já tava ficando bastante grande Então galera Eu perdi o áudio desse vídeo Me desculpem Mas eu queria ter Mano Eu fiquei muito bravo Comigo mesmo Mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Beleza Se você gostou Deixa o like Favorito Escrever no canal Que é muito importante E é basicamente isso Lembrando que temos vídeos Todos os dias 14h e 18h No canal Me sigam em todas as redes sociais Que vai estar tudo na descrição Tranquilo É isso aí Um beijão pra vocês Valeu Valeu Tchau 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 Tchau